O meu dinheiro é um baita traidor O que? Todas as vezes que saímos juntos, sempre volto sozinho pra casa Antigamente pra visita ir embora, a gente colocava a vassoura atrás da porta Hoje basta desligar o wi-fi Nós homens podemos ter muitos defeitos, mas há duas coisas que nunca fazemos Pra ir e mentir Falou tudo, tenente Quero ser que nem você quando eu crescer As mulheres reclamando que tá faltando homem no mercado No mercado não tem mesmo Vem te procurar num boteco